Música Aqui no Espírito Santo, uma estudante de direito foi condenada a indenizar um colega de classe em 10 mil reais após praticar injúria racial. O caso aconteceu nesta faculdade particular em Vila Velha, na Grande Vitória. Neemias conta que era aula de direito civil e o professor falava sobre casamento. Nisso um colega fez uma brincadeira normal de sala, dizendo que o Neymar estava solteiro, referindo a minha pessoa. Quando a colega foi, proferiu a seguinte frase, tinha que ser neguinho da Etiópia. E nisso ela respondeu, falou mais uma vez, olhando para mim, em tom bem pejorativo. E aquilo constrangiu todo mundo que estava presente na sala. Quando ele chegou em casa, ele conversou com o pai dele, e não por mal ou por nada, mas o pai dele já carregando vários atos preconceituosos já na vida, sugeriu para o Neemias não ir muito atrás disso. Falou, ó, não vai dar um resultado prático, não vai ter o efeito que você precisa. O que talvez vai trazer vai ser uma... o prejudicado pode ser você na história. Mas Neemias não aceitou a resposta do pai e foi até a delegacia com testemunhas prestar a queixa crime. Enquanto corria o procedimento penal, a autora da ofensa ajuizou uma ação na esfera civil, alegando que era Neemias quem estava espalhando pela faculdade que ela era preconceituosa e racista. No dia da audiência, no prazo de resposta, na contestação dessa ação do Juizado Especial, a gente entrou com o pedido contraposto, já que os fatos eram os mesmos, e as testemunhas comprovaram todos. E a juíza de primeiro grau, em análise das provas que foram feitas nos autos, ela julgou de forma perfeita em relação aos fatos. Ela julgou as provas, as testemunhas, e viu que de fato não se tratava de uma... não se tratava do Neemias estar difamando ou colocando para a faculdade que ela seria racista. Na verdade, a própria sociedade, a própria turma da sala deles, na época, se revoltou com a situação. Inicialmente, o primeiro Juizado Especial Cível, aqui de Vila Velha, condenou a estudante a indenizar Neemias em 3 mil reais por danos morais. Mas a primeira turma do Colégio Recursal, dos Juizados Especiais de Vitória, aumentou o valor para 10 mil reais. A injúria racial é algo que afeta profundamente a dignidade da pessoa humana. Não só racial, estou colocando que esse é um caso emblemático. E nós estamos hoje, que eu costumo dizer, na pós-modernidade. Os direitos hoje são outros direitos. Talvez um tempo não muito distante, se esse tipo de manifestação ocorresse, o que ocorria, talvez não seria judicializado. Mas hoje as pessoas estão conscientes dos seus direitos, da sua dignidade como pessoa humana. Tem que agir sempre de acordo com a lei e ir respeitando o próximo. Ninguém é mais que ninguém, nós somos todos iguais, cada um com suas diferenças pessoais, que isso é normal na sociedade.